Desde que foi incorporado pela Sociedade Rio Branco, o antigo Caissara Piscina Tênis Clube, agora Complexo Caissara, passa por reestruturação e recuperação física. Há cerca de 17 anos, o clube não recebia uma grande reforma, somente manutenção básica. Até agora, mais de 100 cargas de entulhos já foram retiradas do local. Além de funcionários do clube, empresas terceirizadas foram contratadas para agilizar o trabalho e colocar a estrutura em condições de receber os usuários a partir de 8 de novembro, quando será aberta a temporada 2024-2025 na Sociedade Rio Branco e no Complexo Caissara. Cerca de 5 mil usuários terão acesso às duas estruturas. Nós temos um clube só, é a Sociedade Rio Branco. Então, com a união dos clubes, nós estaremos com a Sociedade Rio Branco e com todos os associados com plenos direitos de uso das duas estruturas. Tanto a estrutura da Sociedade Rio Branco tradicional, quanto o Complexo Caissara, que era o Clube Caissara e hoje passa a ser um complexo. Mas todos os associados que pertenciam, que mantiveram o Caissara em todo esse tempo, estão hoje dentro da Sociedade Rio Branco. Então, aquele associado que nos últimos 16 anos se manteve junto ao Caissara, ele está hoje associado à Sociedade Rio Branco. A pintura geral será a última etapa. O salão de festas e eventos também recebe atenção. Cerca de R$ 230 mil já foram investidos nesta etapa inicial. Esta cabana foi recuperada para sediar uma novidade no clube. A criação de um departamento de tradições gaúchas com filiação à Associação Tradicionalista e Cultural de Cachoeira do Sul, a ATC. E também realização de atividades afins, inclusive participação no calendário oficial da entidade. Queremos participar das atividades do tradicionalismo também. Agora, teremos a oportunidade com esse espaço aqui no Caissara. Uma das grandes etapas de toda essa empreitada de reestruturação aqui do Complexo Caissara são as piscinas. O clube tem uma piscina que é muito grande, muito profunda e foi a primeira piscina de clube social aqui de Cachoeira do Sul que foi construída. Tem mais de 60 anos com características especiais e diferenciadas. A gente vai agora convidar vocês a entrar comigo dentro da piscina só para a gente mostrar um pouquinho a sensação. Como é que é estar lá dentro? Claro que a piscina ainda não foi preenchida, não tem água. E a gente vai entrar lá só para contar um pouquinho mais para vocês sobre essa estrutura. Aqui começa com 1,20m de altura e à medida que a gente vai avançando, vai afundando. Aqui no meio, nessa parte aqui, 1,65m. Se tivesse água, eu já estaria encoberta. E nessa parte mais funda, até a borda, 5m. A lâmina d'água é de 3,40m. O enchimento da piscina começa esta semana. Assim que as bordas estiverem pintadas, a Corsã começa a fazer o enchimento da piscina. Um trabalho que vai ser feito somente no horário da noite, madrugada, para que o fornecimento de água na região não seja prejudicado. Em torno de 8 a 10 dias vai ser o prazo para que todo esse serviço seja concluído e que a piscina realmente já tenha a água adequada, com o nível adequado, para que possa começar então a temporada 2024-2025 aqui no Complexo Caissara. O enchimento da piscina principal, que é semiolímpica e tem 25m de comprimento, deve consumir em torno de 800 metros cúbicos de água, cerca de 800 mil litros. Tudo aquilo que a gente elencou como prioridade até o dia 8 vai estar pronto. Que é basicamente a piscina, que nós estamos aí na fase final já. Nós temos a nossa quadra de beach tennis aí, que agora é colocar areia e ficar pronto. Nós ainda temos lá no fundo, lá atrás, a questão da pracinha, a pracinha que já está com o piso pronto, agora estamos esperando só vir a pracinha e montar a pracinha e a pintura da quadra, ali no fundo, que é uma quadra multiuso, onde vai poder jogar vôlei, basquete, futebol de salão, etc. Falta a pintura, mas a ideia é que até o dia 8 esteja tudo pronto. A construção do pórtico de acesso ao clube também já foi iniciada e levará na logomarca a nova identidade do clube. O projeto de melhorias, ampliação e obras no Complexo Caixara já está traçado e seguirá sendo realizado nos próximos meses e anos. O investimento previsto é de R$ 1,5 milhão. A표 de REAIs Vamos lá.